E quando a gente está falando de mercados relacionados à economia digital, vamos chamar assim, enfim, preço, muitas vezes não é a variável mais importante. Eu, como consumidor desse mercado, não pago quase nada, não pago nada praticamente por tudo que eu uso nele. Você quer ter acesso à informação na internet, você praticamente tem acesso de graça a quase tudo que você precisa. Você tem acesso... Bom, informação, vamos chamar informação mesmo, porque não estou falando de informação só jornalística, não. Qualquer tipo de informação. Você tem praticamente acesso de graça. Então, em muitas situações, da perspectiva do preço, concentrações de poder, integrações verticais, relações de exclusividade lidando com determinadas plataformas, não geram aumento de preço para o consumidor final, nem redução, elas são neutras porque o preço continua o mesmo, que é zero. E aí a questão é, bom, dessa perspectiva eu tenderia a ter uma postura perante esse tipo de situação bastante leniente do órgão de defesa da concorrência, que é o seguinte, bom, se não tem impacto em preço, por que eu me envolveria nisso? E de outra perspectiva também, isso contaria como seria a perspectiva em que a inovação geraria a não intervenção, que seria a ideia de que, bom, esses mercados são intensivos em inovações, principalmente inovações disruptivas, qualquer tipo de intervenção do órgão antitruste, aí é bom pensar, é bom a gente ter em mente que a intervenção do órgão antitruste é intervenção estatal também. Qualquer intervenção pode ser desastrosa, porque se nem quem atua nesse mercado, nem os concorrentes conseguem ter visões muito prospectivas, que sá o órgão de defesa da concorrência, que tem que lidar com uma série de mercados, enfim, não é especialista num mercado, é especialista num método, que não se adequa a isso aqui. Então, dessa perspectiva, seria um laissez-faire, e vamos ver daqui a 30 anos se isso gerou efeitos positivos ou efeitos negativos. De outra perspectiva, há um convite à intervenção do órgão antitruste, das políticas de defesa da concorrência de uma maneira geral, se você passar a olhar para outras coisas que não só o preço. e você tentar identificar onde, de fato, se dá o padrão competitivo entre as empresas que atuam nesse mercado. Onde ele está alocado. E aí você talvez, em várias situações, você vai olhar para questões relacionadas, como, por exemplo, base de dados pessoais. Esse é um ativo nesse mercado. Tanto olhando para esse mercado como um mercado típico de dois lados, que é o que normalmente se defende, esses mercados, essas plataformas como mercados de dois lados, que é um exemplo mais comum de mercado. A gente tem alguns exemplos. O mercado de dois lados não nasceu com a economia digital nem com a internet. Os jornais impressos são mercados de dois lados, oferem renda de publicidade do consumidor final. Mas eles são mercados de dois lados, os jornais, por exemplo, porque se estabeleceu isso como modelo de negócio. Eles não precisavam ser estruturalmente mercado de dois lados. A decisão de você oferir renda dos dois lados, você pode ter um jornal sem publicidade e todos os recursos que o jornal ofere virem da venda deles. Só se entende que isso como modelo de negócio não é adequado. Diferentemente desses mercados em que a convergência aconteceu e criou estruturalmente mercado de dois lados, como, por exemplo, são os mercados relacionados àquilo que a gente chama de economia de compartilhamento. Está aqui o Daniel, pode falar mais sobre isso. O caso do Uber é um caso típico em que você tem efeitos indiretos de rede muito grandes. As pessoas, quanto mais carros tiverem sido oferecidos à população, mais utilidade para a população tem porquê. E mais interesse ela tem em usar esses carros, porque ela sabe que o carro vai chegar em menos tempo para ela. Então, você tem aí um mecanismo de convergência entre um mercado que hoje tem uma plataforma específica, e aí eu podia falar do Airbnb também, enfim, de outros, que se estrutura como mercado de dois lados e que tem uma convergência com um outro mercado, que era um mercado offline, que também estava se tornando um pouco um mercado online, porque, enfim, existem os aplicativos de táxi, e que, de algum modo, isso tudo gerou uma série de tensões e tem gerado uma série de tensões nesses mercados. E aí a pergunta que pode aparecer diante disso é, bom, qual que é o papel da Autoridade de Defesa da Concorrência nessa situação? Quando a gente olha para esses mercados, que estruturalmente são de dois lados, como esse caso que eu mencionei aqui, você tem a dinâmica do preço bastante ali, de forma bastante explícita. O Uber cobra, os taxistas cobram. Então, você tem, naquilo que tiver concorrência entre eles, você tem uma dimensão de preço ali, que, obviamente, o consumidor vai olhar, ele pode olhar para outras coisas. Naqueles mercados, que são mercados de dois lados, porque o modelo de negócio se estabeleceu assim, em que o preço para o consumidor final importa pouco, às vezes porque ele é zero, você tem que olhar para outras dimensões das condutas das empresas. Ou seja, às vezes, condutas exclusionárias, que não necessariamente poderiam ter um impacto anticompetitivo do ponto de vista de preço, elas podem ter um impacto anticompetitivo do ponto de vista de concorrência potencial. Eu posso estar comprando alguém pequenininho, que, do ponto de vista da análise de preço, não tem impacto nenhum, mas eu posso estar comprando alguém que poderia ser um futuro concorrente meu. Eu posso estar integrando verticalmente o mercado, elevando custos de rivais, ainda que, no curto prazo, eu esteja... Isso não tem nenhum impacto em preço. E aí eu encerro falando o seguinte. Esse desafio acaba sendo maior ainda, porque você vai ter que ir como autoridade de defesa da concorrência, fazer uma análise que não é trivial, não é atípica, que é uma análise que, por exemplo, muitas escolas, principalmente a escola de Chicago, alguns anos atrás, já deixou para trás, que é a ideia de que você tem que olhar preço só e ponto final, para fazer uma análise, por exemplo, baseada em concorrência potencial, num mercado com inovação intensiva, que, quando você fala de potencial, você está falando de futuro, em que o futuro é completamente incerto. Mas são esses os desafios que as autoridades de defesa da concorrência estão enfrentando no mundo. Ainda bem que o Brasil, a autoridade de defesa da concorrência brasileira, não tem que lidar com esse desafio sozinha, ela recebe muitos inputs do que acontece no resto do mundo. E a gente tem discutido muito esses temas na OCDE, na ICN, que é o Fórum das Agências de Defesa da Concorrência. E a gente espera estar conseguindo, pelo menos, criar um vocabulário comum de entendimento sobre quais são as variáveis que, no mínimo, as autoridades de defesa da concorrência têm que se preocupar nesses mercados, dado que o preço, pelo menos o preço para o consumidor final, parece claro que em alguns desses mercados de dois lados não vai ser a variável mais importante.